Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Dá uma olhada aqui, tô com o capacete na mão aqui Certo? Aqui tá na casa da sua motinha Vou mostrar pra vocês aqui como prender o capacete aqui na moto Vou sair agora, né? E não vou ficar carregando o capacete Então vou deixar o capacete preso na moto Você vai virar a chave aqui pro lado esquerdo Pra você tá abrindo aqui o banco dela, né? Ergue o banco Certo? Quando você ergue o banco Tem dois pinos, né? Um aqui e um aqui, ó Você pode escolher qual lado você quer Você fecha a fivela aqui, né? Esteja fechada, certo? Você vai passar a fivela aqui no banco, ó Certo? Olha lá Laçou aqui, tá vendo? Tá preso, aí você vai fechar Né? A moto Fechar aqui o banco, certo? Trava o banco Trava aí o banco, tá vendo? Tá travado E aqui, ó O capacete não sai, ó Tá vendo? Vem se a pessoa quiser puxar com a fivela aqui Não vai ter como tirar Não sai, ó Tá vendo? Tô puxando a fivela aqui, ó Ó, vou abrir Abri Entendeu? Consegui abrir Vai roubar pra você, ó O vagabundo Ó, não sai, ó Tá preso aqui, tá vendo? Entendeu? Você vai sair com a moto Você vai sair Aqui, prender o capacete, ó Tá preso, tá vendo? Vou dar a volta pro lado de cá pra vocês verem Ó, tá preso o capacete aqui, tá vendo? Temos que desfivelei aqui Fazer o capacete continuar preso, ó Não solta O banco tá preso, né? Pra me tirar Faço aquele processo, né? Virar a chave pro lado esquerdo aqui Abriu o banco Levantei o banco da moto Certo? Aí eu vou Tiro aqui do pininho, ó Tá laçado aqui no pininho E tô com o capacete na mão aqui, ó Tá vendo? Dá pra prender dois, né? Tem dois pinos Dá pra prender um de um lado E o outro capacete do outro lado Tá vendo? Isso aqui é um negócio muito legal, ó Tem o pininho aqui, ó Aí, ó Aí você tem que trancar o banco Apertou, trancou o banco O capacete tá aí, ó Certo? Preso Aí, ó Tranquilo Né? Pode sair e fazer suas coisas Que não vai ter como a pessoa roubar seu capacete Tá preso Dá dois, um aqui e um do lado de lá Pra você prender Tá certo, galera? Aí, ó Mais uma dica aí pra vocês aí Poder prender seu capacete Tá certo? Quem puder aí Deixa um joinha pra nós aí Pra ajudar a gente Quem não for inscrito Puder se inscrever no nosso canal Daquela força A gente foi agradecido, galera Até o próximo vídeo Valeu, hein? Falou E aí E aí